Sete cruzes Adormando-se em ser pignelo A lenda porque anda com flores de chinelos O pote fez perder a humildade de Kid Lalo Não vejo nenhum bife em ti tu és vitelo Estúpido palanca de Agostinho nunca foste neto No prato em que comes ao mesmo tempo tu cospes preto Moz recebeu-te com amor então mostra o respeito Nada pra falar então mantenha-te um consciento Porque te apetece mas não no rap Moz Nunca te falaram mas tu és o equidador Majestade uma figa nunca foste um cão de briga Te cansaste da vida? Hang your neck in a rope A dinastia te empala com as agaias Arruma as malas já acabou-se o passeio na praia Um gan to love ele kill a track de volta Nem precisam eu e Six Adam já suei com uma sofa Fita amarela em volta do lixo do teu corpo Inconformado eu arrasto o corpo de volta pro esgoto Vermes devem ser instintos do mapa Não tem chance tu és katana e eu a capa Kak Saka não brinque com o símbolo de uma nação Crack Smoker não daria um pingo da sua atenção Represento isto antes de ouvires rap Hero Sixer 2G100 e 2003 Falam e não dizem nada Falam, 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 não dizem nada niggas Falam e não dizem nada Falam, 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 não dizem nada niggas Niggas tem cash, niggas tem sell Mas nenhum de vós desafia meu freestyle Espero que o fly já tenha ice à venda Escuta com atenção o meu flow Bate e quebra aqui no Elinha de Sintro Esse cara não acontece Eu sou Daigo respondendo comentários no Face Misas no meu muro, estás seguro? Não há nenhum stress Tua enciclopédia toda cabe num flash Mesmo ao no ar, com o calor de moço, tu viras pipoca Eu te inteiro e confirmo a morte com tiros na cova Você vai assumir uma ova Talvez meu dedo no teu cu enquanto te mijo na boca Não é que um gajo te faça pouco caso, mas Como é que eu posso considerar-te um bom soldado? Se com o atual estado do teu estado Abandonas pra tentar um golpe de estado no outro estado Protótipo de prodígio, procurando prejuízos Provando protocolar problemas propícios, prospícios You ain't crazy, trust me Pra discutir com todos Pro Evolution nível gay, as honey Duas e cento e dois mil e três Dudos coesos Minhas mãos nessas tuas dreads Tu de joelhos O pior é que nós andamos aos pares Então pode esperar tudo, menos não de engasgares Tendência feminina, vamos levantar-te a saia Nós deixamos direto o mic em cinzas e não em faia Comparam-me a ti, pai era isso Não caia, big difference Giant lion and a giant lion Não usa minha bandeira pra essa merda A gente luta e more numa guerra pela mesma Tu não tens fogão pra resistência Listen, isso não é coragem, é inconsequência General de anos nisto fez Weper de unity Outros que não sinto names Sempre um posse em frente Temos mil pés impiedosos Duas e cento e dois mil e três General de anos nisto fez Weper de unity Outros que não sinto names Sempre um posse em frente Temos mil pés impiedosos Duas e cento e dois mil e três Meia palavra basta, nigga Não mija no meu muro Duas e cento e dois mil e três Não meia cadastro Alguma numa Já Põe-nipa-nipa-nipa-nipa-nipa-nipa Aquela Vai, 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 vai Although não parto Sinta Obrigado.